Salve pessoal, sejam todos bem-vindos, começando mais um vídeo aqui de futebol 23 mobile, eu vou estar girando na box de Epic do Barcelona, que tem o Neymar, Romário, Edmilson aqui nessa box, então vou lá pro giro aqui agora, e vamos ver quem jogador que vem, vamos lá, foi pra carta abertura, Épico, vamos ver quem jogador que vem agora, vamos lá, Liga Espanha, Papai S agora, 5 estrelas, é o número de jogador que agora, é o número 11, do Barcelona, é ele Neymar, tá chegando para o time, Neymar, Épico do Barcelona, ponta esquerda, ponta esquerda Neymar, joga também de meio atacante, segundo atacante, bastante top essa ficha do Neymar, treinado no mar, bastante top hein, e aí você joga no seu boss, quem você conseguiu os comentários, obrigado a todos que assistiram o vídeo aqui, obrigado a todos inscritos no canal, e gostou do conteúdo do canal, não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, é nóis, até o próximo vídeo, fui!